Existem seis estágios no exorcismo. Presença, presunção, ponto fraco, voz, conflito e expulsão. Durante cada estágio, você fará exatamente o que eu disser e nada mais. Não fale com ele, não o escute. Apenas leia e reze. Já entendi. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Espíritos impure, ouve-te nevado. Mas livrai-nos do mal. Prepare-se. Pra quê?